olá amigos da escola de salgado mais um vídeo campeão para o nosso canal e dessa vez eu venho trazer um delicioso salgado folheado de carne com queijo é um salgado também aí é muito procurado aí pelos clientes e também muito saboroso folheado sempre é muito procurado e muito bom eles ficaram assim depois de assado pessoal uma delícia vale a pena você fazer e variar aí com outros recheios então todo o passo a passo logo após a nossa vinheta ok vamos lá bom pessoal os ingredientes que nós vamos usar para fazer essa receita nós vamos começar aqui pelo nosso trigo um quilo de trigo o trigo de boa qualidade sempre é bom para qualidade seu salgado eu tô usando duas xícaras e meia de água aproximadamente duas xícaras e meio eu digo aproximadamente porque pode usar mais ou menos 30 gramas de fermento biológico seco você pode também tá usando fresco aí pode estar usando a 30 gramas também do fresco e três colheres de sopa de óleo uma colher de sopa de sal 5 colheres de sopa de açúcar e também 200 gramas de manteiga ou margarina de folhar manteiga ou margarina de folhar pessoal são esses ingredientes que nós vamos usar tá vamos lá para o nosso modo de preparo é bom pessoal é muito simples o primeiro processo de fazer essa massa semi folhada vou estar colocando o açúcar massa semi folhada o sal e o fermento vamos estar misturando aí os ingredientes secos e as vezes o pessoal me pergunta se essa massa não leva ovos essa massa não leva ovos pessoal mas fica muito fofinha muito macia é uma receita muito boa e eu gosto sempre de fazê-la é você vai estar misturando aqui os secos e agora vamos começar e acrescentando o nosso óleo e a nossa água aí e vamos aos poucos aqui acrescentando a nossa água e mexendo de um lado para o outro sem apertar massa para e para que a massa fica bem fofinha e olha vamos jogando nossa farinha e que não está molhada ainda para cima do líquido e até que possamos colocar toda a nossa água aqui olha e agora que já colocamos toda a água nós vamos começar o processo de sova aqui da da nossa massa eu sou eu sou ver essa massa aí pessoal por aproximadamente 10 minutos ok que é muito importante para você ter uma boa qualidade aí e é com seu salgado após os 10 minutinhos e nós vamos começar a folhear essa massa se você tem um cilindro aí para poder acelerar o processo e é muito bom também o pessoal nossa massa já chegou no ponto agora vamos começar o processo de folhear a massa para folhear essa massa nós vamos abrir ela no retângulo vamos estar abrindo ela no retângulo e depois vamos colocar a nossa margarina aí no centro da nossa massa essa massa é muito boa e com essa massa folheada você pode fazer uma infinidade aí de tipos de salgados e eles ficam bem deliciosos bom agora eu vou estar com a espátula aqui vou estar espalhando aqui a nossa margarina aqui aproximadamente você vai fazer um retângulo de margarina no meio da sua massa deixa aproximadamente aí aqui os quatro dedos e antes de chegar na borda vai fazer um retângulo deixa os quatro dedos que você vai ter que embrulhar essa margarina aqui pronto você vai espalhando vai jogando de um lado para o outro o bom da margarina folheada pessoal que ela não derrete rápido e aí você pode trabalhar com calma com tranquilidade já a manteiga não a manteiga se tiver calor você tem que trabalhar sentir que ela está derretendo você embrulha e leva para a geladeira para depois dar continuidade aí ao folheamento da massa agora a manteiga de folhear não você ela não derrete à toa ela resiste bastante a temperatura aí olha depois que você embrulhou a sua massa você vai polvilhar aí a sua bancada e vai começar o processo aí de dobras entendeu essa massa que você você dando três dobras de três é o suficiente para ela ficar em uma massa aí agradável olha a primeira dobra olha veja aqui ficou dobrada em três então nós temos que fazer três vezes esse processo aqui já vai estar ótima a nossa massa eu poderia deixar essa massa aqui descansar aí por aproximadamente 10 a 20 minutos desde que eu já dei a primeira dobra para depois começar a outra dobra entendeu entendeu é porque aí a massa fica mais fofinha mais macia para poder trabalhar olha estou na segunda dobra já pessoal é mas aí eu abri direto e já vou parar na segunda agora vou deixar ela descansar um pouquinho é o bastante para dar uma fermentada ela já fica bem mais leve de abrir olha já se passaram aí uns 10 a 15 minutinhos e você sempre polvilhando embaixo e aí você vai abrir novamente a sua massa para dar mais uma dobra e essa massa ela dá um trabalho sim pessoal mas é uma massa aí de luxo é uma massa que não se encontra em qualquer lugar e então em qualquer lanchonete é uma massa aí é que vale a pena você fazer que vai valorizar aí a sua vitrine vai valorizar aí o seu salgado aí e olha você tira ou a farinha solta e da outra dobra agora que que nós vamos fazer eu vou deixar ela descansar para abrir definitivamente pronto olha abrir definitivamente já começar a modelar aí os nossos salgados de carne ok pessoal agora nós vamos começar a abrir a massa eu abri no retran um retângulo aproximadamente aí de um palmo e uns quatro dedos e vamos começar a rechear eu coloco a mussarela e vou colocar agora nossa carne é a carne moída aí uma carne moída recheada é coloquei milho nessa carne moída ela ficou muito saborosa aqui nesse processo eu tô colocando carne moída você poderia estar colocando aí frango carne seca que com queijo combina muito bem entendeu é uma variedade aí de sabores aí para esse tipo de salgado aqui ele aceita muito bem depois que você colocou a carne você vai jogar uma parte para cima e eu tô pincelando aqui com com clara tá clara de ovo para dar uma colada na massa e pronto vai jogar a outra parte abraçando é muito rápido de fazer esse salgado aqui olha eu tô medindo aqui pessoal com quatro dedos entendeu ele dá para ficar aí aproximadamente do mesmo tamanho aí o salgado só passei óleo no tabuleiro e agora vou estar colocando e após arrumar aqui nós vamos estar deixando ele fermentar aí é a fermentação pessoal vai muito do local onde você vai fazer esse esse salgado e a temperatura entendeu aqui no meu demorou aproximadamente meia hora agora olha aí eu já pincelei ele de um acabamentozinho com cheiro verde em cima e levei para o forno de 200 graus 180 a 200 graus por aproximadamente 25 a 30 minutos e aí ficaram assim pessoal tá aí pessoal mas esse salgado aí mas essa receita espero que vocês gostem um abraço para todos e até mais e aí e aí e aí